Atenção! O vídeo a seguir é apenas para se divertir, não vai nos vídeos antigos para dar dislike, é apenas para entreter e comemorar o especial de centésimo vídeo, obrigado! Fala galera, beleza? O que tá falando aqui é o Drigoi Gamer, estamos aqui com mais um vídeo, hoje eu tô muito feliz galera, e eu não tô sozinho, eu estou com o CHP, falei CHP! Fala galera do Youtube, tudo bom? Aqui sou eu, Matheus CHP, Angry Birds das comérdias do filme ainda tá continuando 70%! SNIPPER SNIPPER! O que? SNIPPER SNIPPER! Galera, esse CHP pra quem não entendeu, galera se você viu esse Red aqui do Angry Birds, você tá achando que eu jogo Angry Birds não galera, esse Red aqui representa o CHP. Apareci em 3 vídeos ó, um já tá ali, ultimamente que eu estou na Netflix e o Matheus CHP, reagindo imagens e acho que é vídeos com o Matheus CHP e reagindo as imagens quando eu morri com o Matheus CHP. Ou seja, apareci em 3 vídeos e na verdade 4, contando com esse que eu estou gravando com o Drigoi aqui. Bom, galera, hoje a gente vai reagir aos vídeos, aos primeiros vídeos do meu canal. Ah, não sei galera, você deve estar se perguntando, mas, Drigoi, esse negócio é só o YouTube grande que faz, você não tem 1 milhão de inscritos, seu canal não tem tipo 5 anos de canal, ano sei o que. Galera, eu queria muito reagir a esses canais, porque daqui a pouco já é final de ano galera, daqui a pouco, tipo, ano que vem, meu canal vai completar 2 anos cara, mas a gente vai fazer isso. E o meu 3 anos. É. É, velho, daqui a pouco já é final de ano galera, então a gente vai ter que gravar esse vídeo. E já estamos com 147 inscritos galera, me ajuda a chegar aos 200, tá? Agora já estou no caminho para chegar aos 1000 inscritos, mas... Ajuda esse bigóizinho, ele precisa! Ah, Snippers, Snippers! Ah, pra, pra, se vocês forem ver lá no meu canal, eu também fiz um YouTube Pup, ah, do, pra, pro Drigoi. Porque eu falei assim, pô, vamos melhorar o YouTube Pup. É. Aí vocês estão aí, que, que YouTube Pup é esse? É o famoso OITS e o Ticolé. Esse daí é um ótimo YouTube Pup. OITS, cara, esse OIT aqui, velho, mano... Eu já pesquisei OITS no Google, eu encontrei uma imagem engraçada do OITS e tava escrito ali embaixo. OITS a vaca autista, em... Inglês. OITS a vaca autista. Ai, meu Deus. Ai, mano. Coitado. Galera, eu descobri uma coisa aqui, ó, galera. Se você quiser ver vídeos antigos dos seus YouTubers favoritos, é só clicar aqui, ó, classificar... Pra mais antigo. Aí você vai ver os primeiros vídeos do seu canal. Ou do... Dos can... Dos canais dos seus YouTubers favoritos. Ou do... O seu primeiro canal aí, tá? Não sei. Mas já estamos aqui. Esses são os primeiros vídeos do canal. Sabe o que que eu tô fazendo nesse vídeo, galera? Não é porque daqui a pouco o canal vai completar dois anos em si, porque... E eu quero mostrar pra vocês a evolução do meu canal pros meus inscritos novos. Se você é um inscrito aqui muito antigo, tipo... Do que já é inscrito há um ano já, tipo, desde março. Que foi onde eu comecei o canal. Bom, você... Você já sabe, né, da história do canal. Mas já que você é um inscrito que chegou agora, eu vou mostrar pra você como é que era meu canal antigamente, cara. Bom, vamos começar aqui... E outra. E outra. O negócio chegou ao setésimo vídeo. Então vale a pena ele fazer esses tipos de react. É, galera. Esse é o centésimo vídeo do canal, galera. A gente vai reagir. Então bora logo. Vamos começar pelo... Ó, o meu primeiro vídeo do canal se chama Happy Wheels Episódio 1 e o Gameplay Português BR. Bora ver. Nossa! Aí as pessoas vão falar assim, pera aí, o cara redublou o vídeo do cara ou não? Não, galera. Eu não fiz isso. Isso. Vamos começar. 3, 2, 1 e BOOM! Aí, já começou bem, cara. Olha só. Desculpa, galera. Muito bem. Eu vou ter que ficar pausando, galera, infelizmente, porque você precisa pra eu ver em detalhes. Mas, cara, olha só. Ó. Nossa, o vídeo começou sempre por ser bem. Galera, olha só. Eu ouvi um barulho aqui. O cara nem sabia editar direito. Não é só isso. Não é só isso. Mas, ó. Eu não editava, cara. Quer dizer, eu edit... Na verdade, esse vídeo não foi editado não, cara. Eu ainda gravava. Mano, eu não sabia mexer nesse Bandcam. Esse Bandcam eu uso até hoje, tá, galera? Ah, no meio do meu canal eu até usei o Action. Só que eu parei de usar ele e voltei pro Bandcam. Mas, cara, o meu Bandcam, ele não tava registrado nele. Então ele ficava com marca d'água. Tá vendo essa coisa escrito ww.bandcam.com? É uma marca d'água, cara. É uma marca fuck d'água. E eu não sabia... Olha a língua. Omito. E aí eu gravava o vídeo de qualquer jeito, assim, só pra começar o canal. Comecei bem já o canal, ó. É, deixa eu ouvir o meu áudio, ó. E aí, galera, beleza? Ô, Matheus, fica quieto que eu vou aumentar o volume, cara, um pouco. Tá bom. E aí? E aí, galera, beleza? Galera, não sei se vocês tão ouvindo, galera, mas meu áudio do... Peraí, deixa eu deixar aqui no 23. Aí, no 23. Galera, se você não tá ouvindo direito meu áudio aí no vídeo, é porque minha voz tava muito, muito baixa, cara. É porque o... É que o cara não conseguiu... É que você, pelo que eu me lembro, acho que você não usava microfone. Não, cara, eu usava sim, só que... Só que não era meu microfone que era ruim, e sim porque eu não... Eu não configurei ali as coisas, entendeu? Eu só baixei uma agulha e falei, mano, vou gravar logo esse vídeo pra começar o canal. E gravei assim. Eu não tava esperando que apareceu tanto, tanto erro assim. Tipo, a minha voz tá baixa, o vídeo tá com marca d'água. O pior, galera, o pior, galera, não é pra você ir lá dar dislike, tá? Esses vídeos aí. E tá bom, esses vídeos são ruins, mas eu não ligo, cara, sério. Não é pra você ir lá dar dislike, não dá dislike nesses vídeos não, mas... É isso, porque todo mundo começa bosta e depois vai evoluindo, né, o Matheus... UUUU! Não é? É. Então bora, então vamos pular aqui. Nossa, tá travando demais. Mas deixa eu só fechar esse vídeo. Caramba, mano. A voz do Drigói é a... é o prêmio naquela época. É, nessa época aí minha voz era fina, mano. Hoje eu tenho uma voz mais grossa. Igual tem a minha. É, eu tinha a voz, eu tinha a voz muito de bebezinho, de bebezinho. É que eu faço isso, às vezes. E eu parecia que tava dormindo, porque eu falava mais ou menos assim, ó. E aí, galera, beleza? O que eu tô falando aqui? Mano, eu tava falando muito devagar e muito, tipo, parecendo que tá com depressão. Pelo amor de Deus. Parecia que você acabou de acordar às três horas da manhã e foi gravar o vídeo. É, foi mais ou menos isso, né? Mas não. Pô, eu tive uma brilhante ideia pro próximo vídeo do seu canal. E, galera, eu não vou poder continuar com a série de Shep Wheels, porque eu não consigo mais entrar no site. Falando em site, mano, eu não sabia colocar em tela cheia. Eu gravava as gameplay assim, cara, mostrando o site. Ah, o link aqui do site. Mostrando as propagandas que ficam aparecendo aqui no cantinho, mano. Meu Deus do céu. Principalmente o Discord, mano. Incrível. Incrível. Aqui, ó. Ó aqui o Discordzinho aqui. Não sei o que é esse GGG. Meu Deus do céu. Mano, mano, quem não jogou Happy Wheels é tonto. Porque esse jogo é muito bom, mano. Eu não joguei, então quer dizer que eu sou tonto. Nossa Senhora, o que você tá fazendo? Eu falei nessa parte. GGG, é isso? Ah, deve ser... Ah, entendi. É porque é GG, então você morreu mesmo. Na verdade, não deve ser isso. Acho que eu tava falando besteira. Ah, eu já sei desse nível. Esse nível eu já joguei muitas vezes. Não, mentira. Eu nunca joguei, não. Ah, esse bicho... Esse cara aí que tem essa... Essa... Como é que chama? É... Pula-pula? É... Pula-pula. Onde pula-pula? É, o que pula-pula aí é o Pogo. Pogo. Ai, já era só você... Que isso? Era só você pegar a moeda, passar pros caras ali, pegar a moeda e pronto. Acabou. Deixa eu ver quantos minutos. Oito minutos, meu Deus. Já estamos oito minutos nesse vídeo. Não, vamos sair. Vamos procurar outro vídeo. Vamos... Então por outros vídeos. Eu vou dar um corte aqui, galera. Eu vou procurar outro vídeo aqui. Já volto, tá? Ah. Fui. Opa. Galera. Infelizmente, galera, tá muito longo. Então eu vou dar um corte aqui, porque eu vou procurar outro vídeo aqui e eu já volto, tá? Fui. Bom, galera, eu já... Bom, galera, eu voltei aqui. Mano, olha só. Mano, eu gravava esse jogo aqui. Mano, eu gravava... Nessa época, velho, eu tinha uma placa de vídeo de bosta, cara. Aliás, eu não tinha placa... Meu PC não tinha placa de vídeo, cara. Aliás, ele tinha, só que era uma placa de vídeo de merda, cara. E não rodava quase nenhum jogo. Era só o Minecraft, cara. Eu não tô mais aguentando esses palavrões, Ligoi. Pare com isso. Mas bosta não é palavrão, cara. Bosta não é palavrão. Não. Losta não é palavrão. Mas... Mas lerda é palavrão. Ah, lerda não. Caraca, eu não tô falando palavrão. Velodons, cara. Vamos ver esse aqui, cara. Foi o seu primeiro episódio. Acho que foi o seu primeiro vídeo no Roblox. É, o pior que foi mesmo, cara. Mas antes de eu ir pra aquele vídeo, eu vou mostrar esse aqui. E vou falar muito bem aqui, ó. Olha o título. Minecraft Online Esconde Esconde Egg Wars. E olha o tempo do vídeo. 43 minutos, cara. É o vídeo mais longo do meu canal até agora. Vai que eu lanço alguma live aí, sei lá. Inclusive, galera, eu vou gravar aí, tá? Inclusive, galera, eu posso gravar esse HP pra jogar jogos comigo. Mas como ele não tem um PC, né? Ele tem um PC, só que... Eu vou chorar. Que? Eu vou chorar porque eu não tenho nenhum PC. Tá, mas, cara. Eu posso até gravar um vídeo com você jogando Roblox. Só que... Olha. Nessa época eu gravei com o Nicolas. Pra quem não sabe, o Nicolas é um amigo meu que jogava comigo Minecraft. Mano, eu tava jogando Minecraft, jogava aqui, ó. Mano do céu, cara. E eu editava no MyMaker, cara. Eu editava no MyMaker, cara. Ah, mentira que cê... Não, mentira. Pra quem não sabe, o Windows MyMaker, galera, era um editor de vídeo muito ruim, cara. Sério. Mas eu usava... Mas mesmo assim, cara, eu usava tudo isso aí de bosta. Por quê? Porque é pra continuar o canal, filho. Eu não ia ficar, tipo... Eu não queria ficar um ano, um ano sem postar vídeo. Porque senão o YouTube não ia... A melhor parte é que o ícone do Minecraft era uma crafting table. Não era um bloquinho, assim, de grama. E o engraçado é que nesses vídeos de Minecraft, cara, eu jogava com o Nicolas, o Júlio, e as vozes dele não apareciam... Apareciam no vídeo, só que tava muito, mas tão baixa, que eu tinha que deixar o volume no máximo, cara, pra escutar a voz dele. Esse aí foi seu primeiro vídeo de Roblox. É. E olha o nome do vídeo. Roblox Valeuzoic Life. A triste vida do Jictodons. Cara, esse vídeo... Estamos aqui no Roblox. E um jogo chamado Valeuzoic Life. E esse jogo, gente, ele é um jogo que se passa lá na Era Valeuzoic... Que é tipo um bicho. Não sei se você já ouviu falar o SHP, não sei se você conhece alguma coisa da Era Valeuzoic. Eu conheço um pouco. Cara, eu tive uma brilhante ideia. Que tão um dia a gente continuar fazendo essa série... E eu aparecer. E gente, estamos aqui jogando... Eu não sei, cara. Não sei, eu vou pensar, tá, cara? Mas eu acho que a galera vai querer que eu fique gravando só Era of Terror, cara. Falando em Era of Terror, galera. E o Nico já acabou de colocar o óculos. Eu não vou ficar só gravando Era of Terror, não. Tem muitas séries, galera, que eu tô fazendo. Porque parece que vocês estão querendo mais Era of Terror. Porque os vídeos de Era of Terror... Dá mais view do que os outros, cara. Tipo, eu posto um vídeo de Spore, não dá tanta view. Ah, é... Fica com o nome em cima pra eu conseguir ver você. Não sei se vocês... Galera. Meu Deus do céu. Acho... Acho que eu não quero me gabar, mas eu acho que um dos melhores vídeos que tem no seu canal é comigo. É com você e comigo, eu acho. Roblox, valeu, Zói, que você pareceu um mate falando. Não quero me gabar, mas eu acho que seus vídeos mais da hora é comigo. Ah, meus amigos da ONU, eu quero tomar uma cervejita. Que cervejita? Que sou apagador. E eu vou deixar... Eu vou deixar o seu cara, acho que a gente tava com esse bichinho, cara. Roblox, valeu, Zói, que você tá com esse bichinho, cara. Eu gosto pra caramba da pré-história, né? De animais pré-históricos. Bom, eu também gravei... Foi uma mega prova. É. Mano, o Agar, mano. Foi só a primeira e última vez que você joga o Agar, mano. É. E eu também tinha essa série aqui que muita gente pergunta por que eu parei. Galera, eu parei essa série porque o meu Minecraft desinstalou, porque eu formatei o PC, né? E eu joguei a Slither.io, titano boa e morte. Agar e muita morte. É porque nesses jogos aí você morre demais, né? Drifting.io. Agar e o de Drift. Drift. Brawl Bala. É mesmo? Cara... Ah, meu Deus. Esse aqui... Ainda bem que esse aqui é curto, então dá pra gente ver. Roblox, pior jogo de dinossauro do mundo. Galera, vocês estão vendo essas thumbnails? É... Antigamente esses vídeos não tinham thumbnails, tá? Eu nunca vi esse vídeo, então bora ver, né? Aham. Mentira. Ah, não. Pausa aí, pelo amor de Deus. Pausa aí. Tá, tá. Fala aí. Não, não. Mano, o Indominus tá muito gordo. Eu juro por Deus que o Indominus Rex tá muito gordo. Fala, pessoal, aqui é o Rodrigo Games e estamos aqui. Olha a causa. Rodrigo Games e estamos aqui no... Rodrigo Games e estamos aqui no Roblox e... Meu Deus do céu, cara. Que joga aqui tá no link na descrição. Nesse vídeo eu tava gritando demais, cara. Eu tava tentando fazer graça. Estamos aqui no jogo de dinossauro. Onde você... Ai, mano. Onde você... Como esse humano? Mano, eu tava aparecendo minguado misturado com... Uma... Com Alvins e esquilo, cara. Ela fala... Caraca! Tem esse jogo do Roblox que é muito feio. Como é esse humano? Por esse Indominus, como é feio. Pode sobreviver com... Ele tá muito gordo, viu? Por Deus. Quer dizer, ela tá muito gordo. O dinossauro de inspiração! O dinossauro de inspiração! Meu Deus do céu. Mano, eu fiquei tão... Mano, eu fiquei tão... Olha só o que acontece. Você viu, mano, o que aconteceu, cara? Olha o Indominus. Carrega logo, caceta. Não. É tipo assim. No filme, leva... Uma hora pro Indominus Rex morrer, mas nesse jogo eu só levou só 30 segundos e pronto. Já morre. Ai, tinha os velocirrap... Olha, mano, tem um velocirrapher branco aqui que parece um pouco com o Indominus. Eu lembro que na época eu jogava pra caramba o jogo, porque era o único jogo de Genoa. Olha, nessa época aí existia o Era of Terror antigo, que era muito da hora. Ai, quando eu comecei... O nickname do cara se chamava Lame, como tipo, chato. Meu Deus, mano. Eu não sei se eu vou rir ou se vou ter pesadelos desse T-Rex, porque, pelo amor de Deus. Mano do céu, eu ficava pulando como se eu tivesse pulando nele e arregaçando ele, sabe? Mano, o cara que... Sabe o que eu fiz? É porque o jeito que os velocirrapheram andando é tipo... O corpo duro e parado e as pernas é tipo... Entendeu? Mano, eu acho que o cara... Eu acho que o cara que tava se vestindo de tirão a nossa hora, ele tava falando assim... Sai de mim, mano. Sai de mim. Você é uma fêmea e aquele que tá do seu lado é uma... Mano, por que que eu cantei do nada? Aí eu comecei a cantar... Eu não acredito que cê fez isso, mano. Eu não acredito que cê fez isso, mano. 100% eu não acredito. Cara... Cara... E olha só esse strike. Olha só esse Tricerato com esse cara. Carrega, carrega. Cacete, antes que o vídeo fica gigante. Cacete. Olha a língua. Porque esse cacete não é palavrão, cara. Para de ficar... Assim. Eu nunca... Cacete é palavrão. Tudo pra ele é palavrão. Cacete não é... Meu Deus! Pera... É um Tricerato. Eu não preciso isso, né? É uma árvore com dois chips. Ah, mano. Fica apertar a M para ele morder. Mano! Mano, sabia que... Tricerato não tem espinho atrás dele. Mano, os caras são muito burros. E também, né? Os caras... Não sei... Não sei o que passou na cabeça desse cara... Mano, não me... Mano, me... Me explica o que que passou na cabeça desse cara para ele criar um jogo sem girosauro assim, cara. Tem um... Tem um... Tem um Velocerrapé em cima do... Do Tricerato. Tipo... Mano, olha a cara do Rex. Olha a cara do Rex, cara. Eu tô com medo, mano. Olha o rosto de frente. Olha a cara do Rex, cara. O Rex... O Rex era muito mal feito. Eu... Tô tipo assim... Que... Que que tá rolando aqui, meus amigos? Ah, será que tem mais coisa? Ah... Não, você não vê... Você não se tornou a Blue, mano. Ela era... Pera, a Blue é... Pera, a Blue era verde? Não, a Blue era... Ou ela era? Era cinza. Era cinza. Mano, os... I am a baby Rex. Como assim? Sabe por quê? Porque esse Velociraptor branco parece um Indominus. Aí ele falou... Ah, eu sou um bebê... Indominus. Que do... Que horrível. Olha... Olha só. O Trike. O Triceratops, cara. Trike, se você não entendeu, é o apelido que os jogadores de DA eu dão pro Triceratops. Cara, por que que esse Trike, esse Triceratops, ele é assim? Você não pode fazer... Cara, eu não sei por que que eu... Por que que eu entendi esse jogo, achei daora e... Mano do céu. Vamos parar porque... Que aquilo ali tava queimando minhas retinas. Ai, mano. Eu tava jogando... Nossa, Stick Fight, cara. Tava daora. Eu também tava jogando... Meu Deus do céu. Agora bora ver. Ó, esse aqui tem menos sucos, cara. Nossa, tava daora. Nossa... E foi... Especial de 40 inscritos, cara. Mentira! E eu fiz tudo no Minecraft com marca fucking d'água. Esse aí é um pouco mais recente, tá? Esse aí eu acho que foi em set... Foi em que ano? Foi em que... Em agosto de 2018. É, não é tão antigo, não. Não é tipo no comecinho. Aí, ó. Action. Nessa época eu usava o Action. E eu gravava... Mano do céu. Eu gravava tudo... Mano, eu vou pegar um vídeo aqui que tem... Muita marca d'água. Ah, não, cara. Mano, esse aqui, cara. Meu Deus! Ele... Ele... Olha essa minha ainda. Ah, não. Não. Não, 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 não. Eu gravei... Olha, a tela tá pequenininha. Duas marcas d'água na tela. O do editor de vídeo... E do gravador. Simulando... 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 Mano do céu, cara. É... 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 Eu tô me horrível daqui. É impossível de igual que eu sou... Impossível que você era assim, mano. Eu juro por Deus. Desculpa. Meu Deus. A galera do meu canal agora vai achar que eu vou... Vai falar que eu sou um... Galera... Galera, não fica tipo assim. Ah, você é um... Ah, galera. Esse vídeo aqui é um vídeo apenas pra se divertir, tá? Não é pra você ir lá nos vídeos lá da... Da dislike, blá blá blá, tá? É só pra se divertir, tá? Pra comemorar o centésimo vídeo. Ah, eu gravei vídeo no celular. Ah, esse aqui... Mas esse aqui não acontece... Não. Não, Bigoi, não. Eu tô com medo, Bigoi. Ah, tá bom. Não vou mostrar aquilo lá senão você vai... Tem um infarto. Vamos pensar. Já sei. Tinha uma ideia. Vamos pegar o vídeo onde os... Onde eu... Um dos seus vídeos... Deu 100% certo. Onde não teve nenhuma marca d'água. Onde você editou tudo direitinho. Mano, vamos pegar aqui, mano. Eu gravei esse vídeo-jogo aqui. O E.Q. Batendo no seu ex, cara. Ah, não. Jimmy e Maria... Gente. Jimmy e Maria... Eu dava nome nos personagens. Eu me inventava o nome da minha cabeça. Meu Deus do céu. Eu vou mostrar só um pouquinho do vídeo, tá? Só um pouquinho do vídeo. Um pouquinho. Eu nem aumentei o volume, galera. Pra galera ouvir. Ih, cara. Fala aí, galera. Beleza? Aqui é o Rodrigo Games. Estamos aqui no... What... Que o Expo. Ai, mano. Não. Tira isso. Eu só mostrei um pouquinho só. Galera. Não. Esse aqui, ó. Muita zoeira. Eu botei várias edições engraçadas. Só que, mano. Vou pegar um aqui que já comecei a gravar. Ó. A nova intro do seu canal, mano. Mas a intro aqui tá da hora. Não tá... Ó. Tá da hora, ó. Olha lá seu feliz aniversário de 14 anos. Tá bom. Só pra... Pra finalizar... Ah. Vamos começar aqui com o aniversário de 14 anos. Do Drigoi. Do Mr. Drigoi Gamer. Ela é famosa de todos os tempos. Enquanto isso na ca... Não acredito que você fez isso, Drigoi. Enquanto isso na casa do Drigoi. Enquanto isso na casa do Drigoi. Enquando... Enquando... Ata ela enquanto mesmo. Cara, eu tava ligando. Mano. Eu dublei os... Esses bichinhos aí. Esses caras. Sério. Quem é você? Mentira que você fez isso. Tá acontecendo seu aniversário lá embaixo. Vai lá ver. Tipo isso. Meu filho. É incrível que os caras estão em cima do bolo. Em cima da cadeira. Em cima da mesa. É incrível, mano. Cara, eu vou pular pra parte onde começa o meu aniversário. Aí no final eu coloco uma música... Música doida assim de fundo. Tá ligado, ó. Ai, mano. Eu não quero nem ver. Mano, mano, mano. Você tem que ver, cara. Ai, cacete. Aqui, ó. É aqui, ó. Olha a edição. Ó. 3, 2, 1. Olha, Matheus. Olha, Matheus. Eu tô olhando. Eu tô com medo. Mentira. Não, eu saio. Tchau, tchau, tchau. Eu coloquei bolinhas coloridas na tela pra parecer balada. Olha só o que eu coloco no final, cara. Só pra acabar o vídeo. Ai, meu amor. Pode. Não. 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 É o aniversário do seu Zé. Mano, é tipo assim, você fala assim, 14 anos e hoje é meu aniversário. Como assim? Você já... Você fala que eu tô fazendo 14 anos e já tá dizendo que é seu aniversário. Aí você fala assim, hoje é meu aniversário. Tá, eu prometo, tá? Eu prometo que no próximo aniversário eu melhoro, tá? Não vou ficar fazendo essas doideiras, não. Pelo amor de Deus, de quase lá, mano. E pronto, galera. Aqui já é os vídeos recentes, ó. Uh! Aqui! Olha eu! Né, galera? Olha bem! Nossa, galera. Mano, quando eu vejo esses vídeos aqui bate uma nostalgia do caramba, mano. Porque... Cara, nesse vídeo aqui tem uma par... Mano... Cara... Pera aí. Oi. Cara, eu... Eu achava que eles... Eu tinha esquecido de alguma coisa aqui, mano. Mas teve um vídeo, mano. Que eu apaguei. Porque tipo assim, ó. Esse aqui é a grande vitória. Mas tinha um vídeo de Bad Wars que eu apaguei. Porque o vídeo tava uma bosta, tipo assim. Eu vou contar... Mano, olha a minha retardadice, cara. Eu pausei... Eu tô com medo. E esqueci de despausar. Aí eu venci ali no Bad Wars, no Minecraft aqui, ó. E... Mas eu não tava gravando. Tava ainda pausado. Aí quando eu percebi que não... Não tava pausado. Eu falei... Mano, acho que eu vou gravar mostrando minha área de trabalho e falando que eu ganhei. Porque vai ficar bom. Pra galera saber que eu ganhei. Ok. E eu fiz isso! E eu postei! Ai, mano. Por que? Por que você fez isso? Mas pode ficar tranquilo, tá? Só que eu apaguei esse vídeo pra nunca mais ser visto. Sério. Ah, eu vou mostrar esse vídeo aqui de Stick Fight, que também é bem engraçado. Ah, ainda continuava aquela marca d'água do meu cacete. Deixa eu ver. Quantos minutos. Fala galera! Que que fala o Rodrigo Games? Eu falava Rodrigo Games, cara. Eu não falava tipo Digo Games, né? Sabe que meu canal se chamava Digo Gamer. Ah, e agora eu mudei pra Drigoi. Porque é uma palavra que eu inventei, né? Drigoi. Mas Digo Gamer. Muitos Digo Gamer, cara. Na, no YouTube. Aí eu mudei pra Drigoi, pra ficar mais fácil de achar meu canal, entendeu? Estamos aqui no Stick Fight. E eu estou aqui com o Julio. Quer dizer, Nicolas? Fala aí, Nicolas. Stick Fight. Cara, tem uma parte que eu falo assim. Do the other way? Sabe o que que é? Do the other way? É o grande meme. Do the other way. É. Eu literalmente falo isso num vídeo. E não tinha o Uganda Knuckles nesse jogo. Por que que eu fiquei falando essas porcaria, mano? Eu é retardado, cara. Ai, ai, ai. Mas tudo bem, galera. Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço pra vocês, tá? Obrigado por fazer eu chegar aos 100 inscritos, né? Já estamos com 100 inscritos. Mas já estamos com 100 vídeos no canal, galera. Isso é muito da hora. Então, galera. Era um abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa seu like. Me siga no Facebook. Que o canal do Matheus tá aí na descrição, se você não conhece o canal dele. Falou! Manda tchau, Matheus! Tchau! Pofo! Tchau!